Em algum momento da sua vida, você com certeza já ficou doente, com febre, dor de cabeça ou algum mal-estar. Isso foi a história da minha vida na semana passada. Sempre que a gente fica doente, a gente busca ajuda da medicina para diagnosticar e indicar qual é o melhor tratamento. Hoje em dia, sabemos que as doenças podem ser causadas por distúrbios internos do nosso próprio corpo ou por fatores externos, como por exemplo, bactérias, vírus e protozoários. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, as doenças eram associadas a forças sobrenaturais, magia e vontade divina. Essa concepção das doenças começou a mudar com as observações do grego Hipócrates, considerado o pai da medicina. Ele rejeitava as explicações supersticiosas e começou a dar um rumo mais científico para os conhecimentos e práticas médicas. Com o passar do tempo, a medicina e a ciência foram se aproximando cada vez mais, culminando nos avanços médicos que a gente conhece hoje em dia. Então, ao longo das trajetórias, a medicina só veio dando esta guinada. no sentido de se deixar de ser uma prática e um conhecimento mais empírico, ou seja, aquilo que é decorrido somente da experiência prática, para se tornar um conhecimento produzido naquilo que a moderna ciência se convencionou associar. Então, acho que esses marcadores vêm se dar ao lado do desenvolvimento das próprias ciências físicas, a própria química, a própria biologia, o conhecimento que foi avançando em direção a isso, que permitiram a medicina ir recortando sua prática e sua produção de conhecimento em torno de um que a gente chama de objeto, que é o corpo humano. Por exemplo, até então, o exame físico dos médicos, a prática dos médicos era feita apenas com o olhar, a distância, ele não podia ter, o corpo era sagrado. Então, somente essa ruptura produzida pelos cientistas de outras áreas, mas principalmente por Galileu, por Newton, por Copérnico, quer dizer, que fizeram uma revolução no conhecimento que a gente tinha sobre a vida e sobre o mundo, e na dessacralização do corpo, que permitiu à medicina, então, exercer uma prática que adentrasse, digamos, ao tocar o corpo e até dentro do corpo. Isso vem se dar em torno do século XVII e XVIII. E aí, acho que está para marcar um grande fato, é a descoberta do micróbio pelo Pasteur, que deu origem ao que a gente chama de Revolução Pasteuriana, e que, digamos assim, deu uma cara mais biológica à medicina como ciência e como prática. Muitos médicos entraram para a história com suas descobertas científicas, sejam elas relacionadas ao desenvolvimento de novas drogas e novos tratamentos, ou ainda na descrição e compreensão mais aprofundada de algumas doenças. Um desses heróis da medicina foi o médico sanitarista Carlos Chagas. Enquanto cuidava de uma epidemia de malária em Minas Gerais, ele descobriu uma nova doença, descrevendo suas formas clínicas e ainda descobriu seu causador e seu vetor. Em sua homenagem, a doença é popularmente batizada como doença de Chagas. Até hoje, ele foi o único médico a conseguir descrever sozinho todo o ciclo de uma doença. Apesar disso, os pesquisadores continuam se dedicando a descobrir uma cura efetiva para o mal de Chagas. Algumas doenças ainda carecem de um tratamento definitivo. Apesar disso, a pesquisa médica não para, trazendo algum alento e esperança para quem convive com essas doenças. Mas quais serão os desafios atuais da medicina? E hoje nós assistimos a um novo deslocamento do conhecimento científico e da prática médica na direção de perseguir o quê? A identificação das doenças através do estudo dos cromossomos e dos genes. Então, nós estamos em uma revolução, digamos assim, de biologia molecular, de genética molecular. Mas eu acho que nós hoje estamos assistindo o quê? A imersão da ideia do genoma. Foi um conjunto de pesquisadores, não só médicos, cientistas de outras áreas, acabaram de decifrar o genoma humano. Nós estamos perigosamente próximos de um discurso que diz o seguinte. Decifrando o genoma humano, para cada doença, um gene correspondente. E, portanto, a capacidade do ser humano, melhor dizendo, da medicina, da ciência, da curar, de identificar o gene e corrigir esse defeito antes que ele nasça. Então, a medicina hoje se aproxima perigosamente da ideia de brincarmos de Deus. Pesquisar, diagnosticar, tratar e prevenir doenças são atividades corriqueiras da medicina. Mas ela não se restringe apenas a isso. Considerar os aspectos individuais, emocionais e sociais dos pacientes. É nesse contexto que surge a chamada medicina humanizada. O que é preciso a gente ter em mente é que a medicina não é uma ciência biológica, como sempre foi pensado. Na verdade, é uma ciência humana com bases na biologia. Porque nós cuidamos de gente. E gente não é só corpo. A gente também tem a subjetividade do emocional, do mental, do social, do político. E, na hora de cuidar das pessoas, é importante a gente ter noção desses aspectos. Todos os problemas biológicos que uma pessoa tem, toda a doença que uma pessoa sofre, ela é influenciada e ela também influencia todas as condições de vida dessa pessoa, seja na questão emocional dela, seja na questão das relações sociais, da vida em família, do trabalho. Então, quando se fala em humanização da medicina, é considerar o indivíduo por inteiro e não considerar só o corpo. Então, à medida que a gente considera que o indivíduo que adoece, ele não está sofrendo a ocorrência de uma doença, mas ele está vivenciando um fenômeno chamado adoecimento, e que tem todo um componente social, cultural, político, ideológico, emocional. Então, nessa hora, a gente fala em humanização de medicina, porque precisamos tratar do corpo das pessoas como pertencentes a sujeitos que têm subjetividades e têm todos esses componentes. Agora que a gente já viu um pouquinho mais sobre a história da medicina, deu para perceber que a gente sempre tem boas notícias surgindo dessa área. E nós estaremos aqui para contar. Isso aí, a gente se encontra em breve. Até lá!